A gente volta ao vivo com o Isael Espíndola, vamos lá, porque hoje, gente, tem a entrega, né, começa a distribuição de cestas de Natal para as famílias carentes, as famílias assistidas pelos CRAS de Três Lagoas. O Isael Espíndola tem mais informações pra gente. Isael, bom dia, você está onde agora? Muito bom dia, Ana, estou aqui no bairro Novo Oeste, na escola municipal Elaine de Sá, onde será feita a entrega dessas cestas natalinas para as famílias aqui desta região. Inclusive, viu, Ana, é o quinto Natal solidário que é promovido aí pela Secretaria de Assistência Social e também pela Prefeitura Municipal de Três Lagoas. Bom, sobre este assunto eu converso com a secretária. Obrigado, secretário, por ter nos atendido. Quantas famílias e quantas cestas serão entregues no dia de hoje? Bom dia, novamente. Bom dia, é um prazer, eu que agradeço a você, Ana Cristina, a todos vocês que realmente vêm aqui para trazer essa informação para a nossa população. E hoje é uma manhã aqui festiva de alegria, de muita responsabilidade, muito comprometimento, que esse é o nosso quinto Natal solidário. Desde 2017, nosso prefeito Ângelo Guerreiro fez questão de estar fazendo essa grande campanha do Natal solidário, porque nós sabemos a diferença que esses alimentos, que essas cestas natalinas, né, cestas básicas, fazem para as famílias nesse período de festas, né, de Natal, de Ano Novo e também de férias escolares das crianças. E nós estamos aí, nesse quinto Natal solidário, atendendo esse ano com 3.270 cestas no total. E aí, desde o começo do início, né, da pandemia, nós mudamos o formato, a maneira, né, nós repensamos aí. E aí, nós antes fazíamos esse grande evento em um único dia, em um local que era lá no ginásio de esporte, né, que todos os CRAs e toda a população se dirigia até lá e era atendido lá. E nós tivemos que nos repensar, né, e mudar. E aí, nós dividimos em dias e cada dia é de responsabilidade de um território de um CRAs. Nós temos seis CRAs aqui em Três Lagos e nós iniciamos hoje, dia 14, e vamos até sábado, terminando no distrito de Arapuá. Então, cada dia vai ser em um local diferente, né, na cidade, mas nós vamos atender todas as 3.270 cestas para famílias que estejam dentro dos critérios, famílias, deixando bem claro, só famílias realmente cadastradas no cadastro único e que estejam dentro dos critérios realmente de pobreza, extrema pobreza, que nós vamos atender. É justamente sobre isso que eu iria te perguntar agora. Não adianta a população seguir o calendário e ir no CRAs se não tiver inscrito dentro aí desse cadastro que a Prefeitura, né, que a Secretaria já tem de conhecimento. É, não adianta. As senhas, né, todas as equipes e até aqui, parabenizar e agradecer todas as equipes, todos os servidores aí dos CRAs, dos seis CRAs, porque trabalharam intensamente agora nesse último mês. Foram dias, assim, até a noite, até tarde da noite, final de semana, para encontrar realmente todas as famílias, para realmente verificar se esse cadastro, quando a família esteve lá no CRAs, né, e ela falou, fez o seu cadastro, se realmente bate, confere, né, com a realidade. Então, foi casa a casa, de família em família, para ver se realmente estava certo esse cadastro. Então, todo esse trabalho já foi feito, as senhas já foram entregues. Então, é só para famílias, realmente, que estão cadastradas e dentro desses critérios. E esses critérios foram verificados por nossas equipes. Assistente social, psicólogas, né, pedagogas dos CRAs, que estiveram em todas as famílias, entregando pessoalmente essas senhas. Elas assinaram o termo, recebendo a senha, e hoje vão estar aqui recebendo. Então, é só para quem realmente já tem a sua senha. Não adianta que nós não estamos abrindo para novos e nós prestamos conta de todas essas cestas básicas. Tudo isso, essa listagem, nós passamos, né, para o governo e também para o Tribunal de Contas, que nós prestamos conta de tudo, de cesta por cesta. Então, tudo é feito com muita responsabilidade, com muita seriedade, e realmente tentando e pedindo a Deus que esses alimentos sejam realmente para famílias que necessitam, que estejam realmente passando por esse momento de vulnerabilidade, que estejam cadastrados. Então, aí que eu reforço aqui a importância dessas famílias de estar sempre atualizando o seu cadastro, fazer o cadastro e atualizar o cadastro. Qualquer mudança que a família tiver, de endereço, se mudou alguma, né, se tem mais um novo integrante da família, ou se desfez, ou se faleceu alguém, qualquer novidade, né, se arrumou emprego, se perdeu, qualquer novidade, ela tem que estar sempre atualizando o seu cadastro, que é importante, porque aí nós temos informações fiéis, né, certas, para a gente poder estar atendendo realmente quem necessita. Agora, secretária, essa já é a última ação da Secretaria de Assistência Social aqui de Três Lagos. Como é que a senhora avalia aí o balanço durante esse 2021, que foi muito diferente, já que nós iniciamos o ano diante de uma pandemia, e a secretaria, mesmo assim, esteve atuante, atendendo essas famílias que tanto precisam aí deste apoio? Isso. A Secretaria de Assistência Social nunca parou, né, pelo contrário. Nós intensificamos ainda mais o nosso trabalho, porque eu falo sempre, repito, que nós estamos vivendo duas crises, duas crises simultâneas, que é a crise da saúde, com a questão da epidemia, do vírus, e a crise econômica e social. E essa econômica social afetou aí, tem afetado ainda, muitas e muitas famílias e pessoas, que nunca imaginavam, ou que nunca tiveram, precisaram, né, de nenhum benefício da assistência social, ou qualquer outro que seja, porque sempre faziam bico, se viravam, e, infelizmente, muitas famílias, muitas pessoas aí perderam empregos, outros diminuíram a renda, e mesmo para quem não perdeu, eu falo isso, nós, né, que continuamos trabalhando, ganham o mesmo salário, é a mesma coisa, mas o custo de vida aumentou muito, né, tudo subiu muito aí, de alimentos, de combustível, enfim, de tudo. Então, todo mundo caiu um nível, né, o padrão de vida, e isso tem dificultado para muitas famílias. Então, realmente, nós fazemos, esse ano, intensificamos ainda mais alguns projetos, além desse atendimento, além de tudo isso, com todo o critério, com todo o cuidar de biossegurança, mas as nossas equipes dos CRAS, do Serviço de Convivência, continuaram o tempo todo acompanhando as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos idosos, lógico, em um novo formato, né, à distância, ou fazendo visitas programadas, programadas, mas tudo isso foi feito, a gente foi monitorando e cuidando de tudo. Então, o trabalho não parou, pelo contrário, nós trabalhamos mais ainda intensamente, as equipes, reforço aqui, que trabalharam fora do horário, né, aqui até a noite, final de semana, várias campanhas aí, tivemos grandes parceiros importantes que nos auxiliaram, que nos ajudaram, do governo do estado, principalmente da Prefeitura Municipal, do nosso prefeito Ângelo Guerreiro, que fez questão de reforçar e dizer que não deixar nenhuma família que passasse necessidade, a não ser que a gente não tivesse conhecimento ou que não buscasse, mas aí está aí para realmente ajudar, mas quem realmente, né, a gente comprove que realmente esteja necessitando. Então, nós intensificamos os trabalhos, o Serviço de Convivência, com as crianças, com os jovens, com os idosos, mesmo à distância, fizemos um novo formato, assim como a educação, e continuamos atendendo e cuidando deles, e também nós fizemos aí algumas parcerias, né, que foi uma que hoje está encerrando a primeira turma, que é do Famílias Fortes, uma parceria com a UFMS, com grandes, com as famílias ali, vários encontros, sete encontros, para a gente reforçar esses vínculos familiares, né, reestruturar e fortalecer as famílias realmente, e também nós fizemos aí, estamos fazendo com todos os CRAS, um serviço do CRAS Itinerante, que é uma, a equipe ali do CRAS, dos nossos seis CRAS, cada equipe, porque cada território, cada CRAS tem uma realidade, né, às vezes algum CRAS, algum território, algum bairro, tem mais idoso, o outro tem mais gestante, tem mais jovens, tem mais criança, então cada um, nós fizemos esse CRAS Itinerante, de sentar com toda a rede, então sentamos junto, fizemos várias reuniões, e encontros, com todos os CRAS, e com toda a rede, com a Secretaria de Educação, com a Secretaria de Saúde, com o Esporte, com as associações dos moradores, com as entidades, né, ali daquele bairro, para a gente ver, e eles mesmos, cada um, a gente se ajudar, fazer uma corrente realmente do bem, realmente de ajuda, para a gente ver, para cada um indicar, né, às vezes família que está passando necessidade de alimento, de financeiro, outros é questão de violência, porque aumentou também muito, infelizmente, a violência contra a mulher, potencializou e aumentou, contra as crianças, o abuso infantil, uma série de fatores aí, né, que acarretaram, e que aumentaram, infelizmente, muito, então nós estamos aí, nesse novo recomeço, e a gente quer realmente agradecer, né, a todos, em especial, eu quero agradecer a todos os servidores, da assistência social, que são maravilhosos, que tem muito, eu falo que trabalham, além do horário, e além do salário, graça a Deus e a vocês, agradecer o nosso prefeito, Ângelo Guerreiro, nosso vice-prefeito, a Câmara Municipal, os vereadores, que tem dado total apoio, respaldo, e a sociedade no geral, porque nós tivemos grandes parceiros aí, que sempre estiveram, estiveram e estão do nosso lado, e vocês da imprensa, né, que nos dão, esse total apoio aí, nós estamos aqui para isso, para a gente realmente, cumprir a nossa missão, tentar dar o nosso melhor, fazer o nosso melhor, e agora, nesse recomeço, fortalecer ainda mais, as nossas famílias, as nossas crianças, que precisam de nós. Secretária, o tempo passa, parece que foi ontem, que nós estávamos fazendo aí, a campanha de inverno, a entrega de cobertores, nós já estamos aí, a presta, é uma semana já, do Natal. Como é que a senhora, já planeja já, para 2022, já tem as ações, já todas planejadas, prontas para serem executadas? Sim, para 2022, nós estamos aí, com muita esperança, e com muita vontade, né, de voltar, além de todos os serviços, de convivência presencialmente, já tinham, continuavam, mas de outra maneira, mas agora presencialmente, também queremos voltar, intensificar, potencializar as oficinas, nesse ano 2022, aquelas oficinas, projetos, né, de manicure, pedicure, de costureira, de culinária, enfim, vários grupos, né, lógico, seguindo a biossegurança, mas para a gente, dar, melhorar a renda, né, ajudar nessa renda, nesse recomeço aí, as famílias, então isso aí, nós vamos potencializar, unir e fortalecer, ainda mais as nossas forças, para que esse ano de 2022, seja intenso, nessa questão, né, da geração aí, de renda, e de suporte, para as famílias também. Tá certo, muito obrigado, pela sua participação, Ana, só para finalizar aqui então, começa hoje a entrega no Novo Oeste, amanhã no bairro São João e Vila Aro, dia 16 também será no Paranapungá, Vila Piloto 1, e também na zona do Rural, e no dia 17, Vila Cardoso, dia 18, aí, Arapuá e Garcias. Ana, volto com você.